Fala pra gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar pra vocês sobre Angels Last Mission. Mais um Dorama pra vocês! Esse pra mim foi um dos melhores Doramas que eu já vi na minha vida também. Eu não consegui, eu me prendi e eu me apaixonei por tudo. Ai gente, olha, sinceramente, esse Dorama é perfeito! E a gente vai dar cinco motivos pra você assistir esse Dorama épico e maravilhoso pra vocês. O Dorama conta a história de Kim Dam, que é um anjo que está de passagem pela terra com a missão de cuidar dos animais. No dia de seu tão sonhado retorno ao paraíso, ele é atraído por um pedido de socorro. E ao chegar no local, se depara com Yung-so, uma ex-balarina deficiente visual, implorando para ser salva de uma situação de vida ou morte. Embora Kim Dam saiba que não pode interferir na vida dos humanos, ele a salva. Porém, seu ato de misericórdia, além de ser uma expressa desobediência a uma regra celestial, faz com que ele se atrase e perca o seu retorno ao paraíso. Para se redimir, Kim Dam ganha sua última missão na terra, ajudar Yung-so a encontrar seu verdadeiro amor. É um Dorama interpretado pelo Myung-su, que é o L do Infinite, e da Shin Hye-san, que a gente já viu em, tipo assim, O My Ghosts, ela também já é uma carinha conhecida por Zara Meiras, e ela é maravilhosa. E a gente vai dar os cinco motivos pra vocês agora. E o primeiro motivo são as atuações. Sério, gente. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Todos os personagens são extremamente bem trabalhados. Eu já tinha visto dramas com eles, mas aqui, com ambos os atores principais, mas aqui eu acho que eles atingiram um pico, assim, de tudo que eles adquiriram de bagagem na carreira deles. E, assim, a forma como ela interpreta uma deficiente visual, o começo da trama, é tão perfeita. É tão perfeita. Ela se joga na personagem de uma forma tão, assim, verdadeira. E ele, enquanto a partir também, de interpretar essa pessoa que tem essa cara jovial, porque é um anjo que tecnicamente não envelhece, mas ao mesmo tempo é essa alma antiga, porque anjos são antigos, também é tipo de uma verdade que você acredita. Sim, e ele, principalmente, ele permeia muito aquela cara doce, ao cômico, ao realmente sentimento pesado. E ela interpreta uma personagem amargurada, uma personagem... Ela sofreu muito, mas ao mesmo tempo ela trabalha com leveza, sabe? E o interessante é que os dois têm uma carga tão pesada, pessoal, de várias coisas que acontecem durante a vida deles, mas quando eles se juntam, eles são as melhores versões de si mesmos. Então, tipo, ser acreditório em nenhuma é uma coisa falsa, que você vê aquela pessoa super tóxica ao início, né? E dentro daquele romance eles se tornam aquelas pessoas leves. É muito bem trabalhado. E atuação, se fossem atores ruins, não conseguiriam entregar isso pra gente. Não conseguiriam. Não conseguiriam mesmo. Real. Segundo motivo são os personagens secundários dessa trama. Que também são tão ricos quanto os principais. A gente fala isso. Eu, particularmente, gosto muito de doramas onde os personagens secundários são tão ricos quanto os principais. Porque se você for olhar numa compilação de 16 horas que tem um dorama, cara, os personagens secundários têm muito tempo de tela também. Se eles forem ruins, toda trama fica enfadona. Porque você fica só querendo ver aqueles 20 minutos de interação entre os principais e os outros 40 minutos. Aí você fica assim, quando fica passando os outros minutos, ah, eu vou no banheiro, vou beber água. Nesse caso não, gente. Todos os personagens secundários, eles têm uma importância tão grande pra trama. Você não consegue se desligar deles também. Não, não tem como. Todos eles, eles movem a trama, mesmo que seja de forma cômica ou de forma, tipo, pra piorar a trama, que são os vilões que são incríveis. E todos tem o seu drama e você fica investido em todas as storylines, entendeu? Não só na do principal. Então, cara, isso pra mim é, tipo assim, escrita perfeita. Isso é, tipo assim, o sinal de escrita perfeita pra mim. É quando você se importa com todas as personagens e não só os dois principais. Exatamente. Terceiro motivo, a gente tem que falar das músicas. É o canal de K-pop, né? Sim, gente. Cara, eu acho que a música tema You Are My Angel, pra mim, é o meu OST preferido esse ano. Eu acho que foi o OST que eu mais toquei. Tava na minha melhor usada do ano no Spotify. A gente vai deixar tocando um pouquinho pra você. Que música linda, gente. Aham. A gente vai deixar aqui algumas partezinhas das músicas. Gente, sério. Elas tocam nos momentos certos. Elas são perfeitas e elas te fazem arrepiar todinha. E eu acho que é melhor assinar o de uma boa, ser aquela que te leva direto pra trama de novo. Sim. Quando você tá ouvindo, faz muito tempo que você não vê o drama. E você vai lá e lembra. E lembra da sensação de ver a cena? Ai, cara, olha. Ai. O quarto motivo é que o roteiro é muito intenso. Muito. Sério. Se prepare pra ver um drama que vai te fazer rir. E cinco minutos depois vai te fazer chorar. E cinco minutos depois vai te fazer ter raiva de todo mundo. Sim. Todo episódio tem uma coisa muito surpreendente. Quando você vai, tipo assim, porque a história tem camadas. Você começa achando que a história é uma coisa e a partir do momento que você vai tirando aquelas camadas você vai conhecendo a fundo realmente o problema, sabe, tipo assim, de cada personagem. E o que liga a história do Dan, de verdade, à história da menina, sabe, é uma descoberta que toda descoberta dessa trama, toda camada que você tira, ela te afeta de uma forma muito intensa. Sim. Porque o drama é muito intenso. Não é um roteiro, tipo, que te surpreende muito, tipo, ah, meu Deus, eu não imaginava que isso acontecesse. Não. Mas é tão bem trabalhado. Sim. Mas tão bem trabalhado que você fica tocado por cada uma dessas partes. Eu falo, pra mim, as cenas mais tocantes que eu já vi em muitos anos de drama foram dessas. E às vezes não era nem tocante entre, tipo assim, os dois personagens principais, ou o vilão e a principal. Literalmente tinha cenas, assim, do anjo relacionando com outras pessoas, da história dele ligada a outras pessoas, que são cenas tão bem trabalhadas. Às vezes chegava uma atriz pra fazer uma ponta e eu chorava. Sim. Você tem noção do que é isso? Ai, gente, olha, que roteiro perfeito. Perfeito. Você literalmente tá investido em pontas, em pessoas que vão fazer uma cena. Ai, olha, perfeito. E o último motivo é o amor do casal principal. Gente, aqui é muito mais do que química. Não é falar de química de casal aqui, não. É literalmente amor de uma vida, né? Cara, o amor que esses dois têm um pelo outro é um amor que, tipo, a gente vê muito drama de romance, mas o amor desses dois não é, a gente não vê em todo drama. Sabe por quê? Porque a maioria dos dramas, às vezes, glorificam amores tóxicos. Ou, às vezes, tem muito essa trama também, tem isso, de homens que são problemáticos e, por causa do amor, eles se tornam pessoas melhores. O que é válido também. As pessoas têm direito de mudar e reconhecer os seus problemas. O problema é que aqui, a gente não encontra só aquele amor que tem, tipo, de um casal que tem química, de duas pessoas bonitas. Não, não é que a gente gosta de ver. A gente encontra um amor altruísta, de pessoas que não só se amam romanticamente, como se amam como pessoa. Que fariam com tudo um pelo outro. É um tipo de amor superior, se você for olhar. Porque é um encontro de almas, não é só um amor de homem e mulher carnal e tal. Exatamente. Eles não têm só química, eles não são só legal de se ver, é bonito de se ver os dois juntos. Você vê que eles se dão bem. É intrínseco o tanto que eles se amam, o tanto que eles fariam tudo um pelo outro. É amor de outras vidas, né? É amor de... é um amor super natural. É um amor que, tipo assim, que salva, que cura, que ama, que mata e morre, pô. Exatamente. Isso de uma forma que não é tóxica. Que não é tóxica. É um amor totalmente saudável e que ao mesmo tempo é muito intenso. Que ao mesmo tempo que é fraternal, é carnal e nunca... e permeia por tudo isso sem nunca ser esquisito. Sim. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Você se pega querendo amar uma pessoa e ser amada no mesmo tanto, sabe? É quase impossível. É quase impossível, mas é tão maravilhoso. Sim. É um amor realmente de anjos mesmo, sabe? E é, olha, olha, muito bem escrita. A pessoa que escreveu essa trama não entendia direitinho o nível que, tipo assim, que ele tinha que colocar pra aquele amor ser bem escrito dentro da trama, sabe? E passar essa verdade pros espectadores. Então, olha. Perfeito. 10 de 10. Então é isso, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ver esse dorama se você não viu. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já viu. É isso. É um dos melhores doramas de 2019. Sem sombra de dúvida. Você vai amar. E, cara, é o Hélio, né? Eu fico bem, né? Eu fico bem, né? Eu fico bem, né? Ninguém tá reclamando, né? Ninguém reclama, né? Desistindo. Porque ele é maravilhoso, tá bom? Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e partilha pros doramentos que você conhece, né? Exatamente. É isso. Um beijo. Anjão.